Calma aí, Rocinha, a nuca lá, a nuca, hein? É isso, Rocinha, faz ele fazer coisa, é isso, ó Isso, é isso aí, ó Bate nele, abre espaço, calma aí, ó, respira, isso Calminho, Rocinha Isso, calminho Rocinha, sem ficar dando totózinho Abre o ângulo pra bater firme Não, sem totózinho, Rocinha, não quero totózinho, não Não quero que você abra o ângulo pra bater firme Isso É isso aí, ó, segura aí, Rocinha Isso, é isso que eu quero, a força que ele tá fazendo aí Isso, aí, ó Isso, Rocinha, isso, é isso Isso, calminho Isso, aí, ó Segura ele aí, cuidado Isso, boa, Rocinha Isso, aí, ó Isso, aí, ó Segura ele aí, aí, ó, isso Isso, isso Isso, não tem que ir fora Não tem que ir fora, você vai fazer Não tem que ir fora, você vai fazer Não, não tem que ir fora, você vai fazer Não, não tem que ir fora, você vai fazer Siga esse braço Aí Boa, Rocinha Boa, garoto Aê, mano